Olá, me chamo Ariel Dessa e sou estudante de Fonogeologia da UFIPA. Sob a orientação da professora Melissa Catrini, compartilho com vocês um estudo intitulado Tendências Atuais do Trabalho em Grupo na Reabilitação do Afásico. Este é um produto fruto do projeto de pesquisa a articulação entre ações clínicas e não clínicas na reabilitação do afásico e está ligado ao projeto de extensão Afasias e Demências, Atendimento Clínico, Inclusão Social e Apoio à Família. O trabalho foi realizado com o apoio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica PIBIC-CNPQ. O objetivo desse estudo consistiu em identificar e caracterizar as intervenções em grupo atualmente adotadas para pessoas com afasia. Mas o que é afasia? Afasia é uma alteração de linguagem causada por uma lesão cerebral. De maneira abrupta, compromete-se a fala e ou a escrita e ou a escuta de um sujeito que passa a apresentar prejuízos de graus variados, o que evidencia uma marcante heterogeneidade dos casos. Do ponto de vista social, impõe-se ao afásico os efeitos da marginalização, do isolamento e da invisibilidade. Note-se que os impactos sociais subjetivos que os sintomas da linguagem produzem no afásico demandam a articulação de ações de naturezas distintas, indo além de uma perspectiva exclusivamente clínica. Muitas vezes, essa demanda é atendida por intervenções realizadas em grupo. Para a nossa pesquisa, realizamos uma revisão sistemática da literatura nacional e internacional indexada nas bases de dados PubMed, Cielo e periódico CAPS, incluindo os artigos publicados nos últimos 10 anos, período compreendido de 2010 a 2020, acessíveis de forma integral e gratuita, e que abordassem o tema do grupo e seus efeitos terapêuticos. Um total de 25 artigos atenderam aos critérios de instalação estabelecidos a fim de responderem os objetivos da presente investigação. Após a análise minuciosa desse material, identificamos três principais tendências teórico-clínicas que se diferenciaram no planejamento e execução de suas práticas no grupo com afásicos. Estes foram grupos de conversação e convivência, grupos com intervenções terapêuticas planejadas e grupos focados em arte. Em geral, vemos que as pesquisas com essa temática estão concentradas na literatura internacional e perpassam por uma perspectiva organicista. Nesta visão, o cuidado à pessoa com afasia mantém-se direcionado a práticas que buscam reestabelecer, recuperar a linguagem, supondo a possibilidade de reorganização neurofuncional. Os grupos com intervenções terapêuticas planejadas se aproximaram dessa concepção clínica, uma vez que se desdobram sobre o sintoma fásico enquanto um déficit funcional. Suas práticas estiveram direcionadas ao uso de estratégias para melhora da comunicação, propondo, em sua maioria, métodos de adaptação do comportamento e treinamentos linguísticos. Por outro lado, os trabalhos que consideraram a conversação e a convivência como alvos e contexto do tratamento predominaram na literatura nacional e estiveram baseados na concepção de linguagem quanto prática social. Essa organização teve como objetivo propiciar a participação ativa dos participantes em situações de comunicação de forma mais natural, além de integrar atividades para além do espaço clínico. Esse manejo se justifica nos estudos pelo fato das práticas típicas desse grupo não estarem unicamente preocupadas com a mudança na condição linguística imposta pela afasia, mas também por reconhecerem que existe uma demanda social que se desdobra por causa da fragilidade e isolamento que a patologia produz nos falantes. As pesquisas identificadas como grupos focados em arte também ratificaram um potencial inclusivo. O fazer arte teve influência sobre a aceitação e ressignificação da nova identidade imposta pela afasia. O próprio processo de desenvolvimento, assim como o produto final da construção artística, seja na dança, no teatro ou pinturas, instigaram a esses sujeitos a reencontrarem as suas potencialidades. Dessa incursão na literatura selecionada, observamos o amplo reconhecimento dos impactos positivos na qualidade de vida das pessoas com afasia quando inseridas em intervenções de cuidado em grupo. Além disso, foi possível vislumbrar como as diferentes orientações teórico-clínicas repercutem no olhar dos profissionais para o sujeito afásico, o papel no grupo e o modo como a assistência é ofertada. Muito obrigada!